Olha isso! Olha isso! Olha ele aí, o tubarão! Olha o tubarão! Que viagem isso, cara! Gente, eu tô impressionado! Olha que o tubarão vai vir aqui, olha que eu aqui, olha que eu aqui, olha que eu aqui, olha que eu aqui, olha que... Uau! Vem Karen, vem Karen! Vem Karen, vem Karen! Olha esses peixes! Caraca, olha o tamanho da tartaruga, cara! Pensei que era de mentira! Maluco, olha essa tartaruga dormindo! Olha esse peixe aqui! Fique do céu, cara! Caraca, olha essa tartaruga, meu irmão! Caraca, parece que não tem noção! O que é isso aqui? Não, fica aqui, terra! Vem cá, vem aqui, vem cá! Vem aqui pra você ver! Olha o tamanho da tartaruga, cara! Olha aqui o tamanho da tartaruga! Olha isso aqui! Tu vai ver o tubarão que vai passar aqui! Ele vem aqui pertinho, tá? Olha isso aqui, gente! Olha essa tartaruga! Eu pensei que era de mentira, que ela tava dormindo! E o tubarão que vai passar aqui? Aquele ali é pequeno, tem que ver o que passou aqui, que ficou me olhando! É porque eu acho que tem muita gente aqui que tá comendo! Ah não, não tá comendo não! Vai vir, ó! Olha! Olha! Olha isso, cara! Perfeição da natureza! Olha essa tartaruga dormindo, cara! Olha a parte! Olha a parte! Olha a parte! Olha a parte, olha a parte! Lando, 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 lando!